Eu acho tão difícil esconder Mas na verdade eu nem sei Quando durmo demais depois acordo na sala Quando estou vendo o mar ou dentro da sua casa Se estou perto do sol ou se a volta é tão longa Mas quem sabe o tempo possa apagar os sinais Lá na parede do quintal Lá na parede do quintal Eu me esqueci de você, mas na verdade eu nem sei Quando durmo demais, depois acordo na sala Quando estou vendo o mar ou dentro da sua casa Se estou perto do sol ou se a volta é tão longa Mas quem sabe o tempo possa apagar os sinais Lá na parede do quintal 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 Lá na parede do quintal